Marconi, o que é que você vai fazer hoje para mostrar para os inscritos que acompanham o vídeo, o canal? Qual é a dica que você vai dar hoje para o pessoal que lhe acompanham? Olha, eu estou com... há muito tempo que eu prometi aos inscritos do canal um passo a passo como fazer a inalação, e a gente está aqui com um produto, dois produtos maravilhosos para fazer a inalação. Aí qual é esse produto? Aqui eu tenho a folha da mangueira, no caso é o broto da mangueira, dá para ver aí? Dá. Aqui é o broto da mangueira preparado por mim, sabe que fica bem feito, né? Aqui a gente também tem o alcalipto, né? Já desidratado e olha só a qualidade. Dá para ver bem? Dá. Pronto. Então eu queria que você mostrasse aqui os ingredientes para fazer a inalação. A gente tem que ter esse preparo aqui, né? Não é nada demais. Deixa eu baixar aqui a câmera, o celular, né? Aqui... Eu preciso de o óleo essencial. Basta mais um pouquinho. Sim, sim. Eu preciso do óleo essencial, porque a gente está gravando aqui dentro de casa, aí fica um pouco imprensado, né? Eu preciso de um óleo essencial, uma panela, uma quantia de água, que aqui dá quase um litro, né? É. E preciso das plantas, né? Aqui eu tenho o alcalipto. Basta mais um pouquinho. Sim. O alcalipto. E tenho a folha da mangueira, né? A folha da mangueira. Produtos que a gente produz aqui e vendemos, né? É o alcalipto. Só aproveitando também o pessoal que... Apesar que eu já falei em outros vídeos que o canal não é de venda, aqui a gente tem a casca da mangueira. O produto também já pronto. Mas a gente não vai usar a casca da mangueira... Pra inelação, né? Pra inelação. A gente não vai usar. E aquele pano ali também vai... Eu preciso desse pano também. Vai ficar um vídeo bem explicativo. Por quê? Porque é uma das dicas que a gente muitas vezes vende e as pessoas não sabem fazer. As pessoas não sabem fazer. Então, pra que eu possa vender um produto, eu preciso também que as pessoas aprendam com usar, né? Então agora a gente vai levar aqui essa água ao fogo. Que é pra gente preparar e mostrar pra vocês como é que se faz a inalação. Essa é a forma mais correta. Tem pessoas que usam um funil, né? Pra fazer a inalação. Eu não recomendo que faça isso porque, dependendo da temperatura da água, pode prejudicar até... Não fazer bem, né? Pra pessoa que vai utilizar. O óleo essencial a gente precisa dele porque aqui tem um óleo de menta, tem um óleo de hortelã... Qualquer óleo essencial você pode usar. E pode comprar aí na sua cidade. Porque, geralmente, quase toda cidade tem uma lojinha de produtos naturais. Pode ser o óleo essencial de hortelã ou lavanda ou tem que ser... Não, lavanda não. Tem que ser o hortelã, né? Hortelã, óleo de menta, esses óleos mais tradicionais. Esses outros não. É usados mais pra outros fins, né? Então, a gente vai colocar a água aqui nessa panela. Não precisa ser muito. Tem que fazer uma inalação, uma vasilha desse tamanho de água, né? Não precisa. Essa quantia aqui dá suficiente. Dá pra ver aí, né? Dá. Até porque é só pra uma pessoa que vai fazer. No caso, eu vou fazer hoje, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quantos ml de água tem. É de 500 a 600 ml. Isso mesmo. Não chega a um litro não, mas... Ah, vou mostrar aqui. Não chega a um litro de água. Quem quiser colocar um litro de água, também pode. Até um litro de água. Até um litro pode. Porque é fazer muito chá, é só pra uma inalação também não é necessário, né? Não digo que fosse muita gente aí, sim. Então, vamos levar agora ao fogo, né? É. Deixa eu dar uma pausa aqui. Agora eu vou acender aqui o fogo e a gente vai aguardar. O que é que eu vou fazer aqui? É, eu vou aproveitar quando a água estiver começando a borbulhar, né? Você vê, né? É. Pode ser antes também. Você vai colocar aqui uma colher. Uma colher de cada planta. Não é um litro de água. Eu coloco uma colher de cada uma. E deixo cozinhar bem. A medida da colher. Qual é a colher? De sobremesa? De sopa? Essa colher é grande. Pode ser uma colher de cada uma. Qual é o objetivo de a gente ter a planta nesse estilo? É, em outras lojas por aí, eu já vi, a folha do Alcalipa, a folha da Mangueira. Naquele estilo, né? É o buquê que você chama? É isso, buquê. Feito buquêzinho para vender. Ou então numa sacolinha. O que acontece? Como é que eu vou medir uma planta do tamanho, a folha do tamanho grande, né? Aqui não. Aqui eu posso pegar uma colher e medir de cada uma. Porque eu tenho uma quantia certa, uma medida correta no caso, né? Aqui é diferente. Aqui é a casca da Mangueira. Geralmente, quem compra essas cascas, ou é para fazer xarope, ou para fazer o extrato da casca da Mangueira. As pessoas que têm procurado, têm procurado mais para isso. E outros que já querem a tintura pronta, também a gente tem. Então quem quer fazer o extrato, compra a casca. E essa finalidade aqui, deixa eu só mostrar aqui mais uma vez. Posso fazer um chá para tomar isso aqui? Pode sim. É o broto da Mangueira. Aquela folhinha nova da ponta do galho. Então, não é usado só para inalação. Também é usado para fazer xarope. Mas aí eu uso ela exclusivamente para fazer inalação. Mas para fazer xar, também pode. Uma colher de sobremesa para uma xícara de água. Pode fazer um chá também para problema respiratório. Vai ser muito bom. Então é isso aí. Agora a gente vai esperar a água ficar no ponto. E a gente continua mostrando aí o vídeo para vocês. No vídeo. Fazendo o preparo, né? Agora pessoal, veja que a água já está assim, ó. Dá para ver, né? Dá. Então eu vou colocar, vou abrir aqui a sacolinha da... Então eu vou colocar aqui a colher que é para ver o tanto isso, hein? Folha de mangueira. Folha de mangueira. Certo aí. Dá para ver bem a qualidade e a cor da planta. Bem novinha. Folha de mangueira. Mas aí eu quero fazer um chá mais forte. Se você quiser colocar duas, pode também. Você não vai tomar, é para inalar o cheiro, né? Agora eu vou colocar aqui o cheiroso, né? Uma folha de localito. Da mesma forma, uma colher bem cheia. Eu falei. Isso. Esse chá ele vai mudar a cor. Deixa abafado. Espera aí por uns quatro, cinco minutos. Você está vendo? É. Pessoal já se passaram aí uma média de quatro minutos. Ei, cheiro gostoso, hein? Então a gente vai tirar agora. Desligar, né? É. Desligar aqui. Espera aí mais uns quatro, cinco minutos. Vai esfriar, é? É. Dá uma esfriada um pouco. Agora é a hora principal, que é a hora de fazer a inalação. Olha só. Está bem quente ainda, né? O que eu quiser fazer a inalação com ela dessa forma aqui. Você pode me perguntar, pode fazer? Posso. Eu faço dessa forma, né? Se quiser deixar esfriar mais um pouco, também pode. Aí uma dúvida. Quantas vezes no dia? Só uma vez? Só uma vez. Uma vez. À noite, né? À noite. Nós estamos gravando esse vídeo à noite. Eu posso fazer todos os dias? Não. Faço um dia e outro não. Dependendo da gravidade do problema, aí você faz aí uns três dias em seguida. Mas já vai ter resultado já. Uhum. Então agora eu preciso desse pano. Aí quando você for fazer o procedimento, né? Colocar aí a... O que é que eu vou fazer? Vou colocar esse pano aqui. Isso, isso. Aí você, em média, vai ser quantos minutos? Tá ali com a cabeça... Vai esperando a água e esfriando. Uhum. E outra coisa. Quando for fazer a inalação, que tiver um ventilador... Bem, né? Tá. Que tiver um ventilador perto, desliga. Não pode ir pro vento, né? Não. E pra quem tem ar colicionado em casa? Também é bom não usar. Uhum. Eu mesmo quando eu faço, aí o ventilador já deixa pra não ir vento pra mim. Então o que é que eu vou fazer agora? Coloca esse pano aqui. Coloca quatro gotinhas do óleo essencial. Quatro, cinco gotas aqui dentro. E aos poucos, que o pano tá cobrindo aqui, eu vou soltando aqui, ó. Uhum. Viu? Eu não vou destampar de vez. Uhum. O que for destampar de vez, eu vou receber toda a quentura. Então eu vou fazer o que? Eu vou pingar aqui o óleo. Esse óleo é muito forte. Então veja a dica, né? Preciso de um pano, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Dá pra ver bem? Uhum. Então aqui, se você chegar mais perto, eu vou começar a soltar o ar aqui da panela. Um. Um. Enquanto vai saindo muita tintura, você vai baixar a tampa um pouco. Espera respirar bem. Puxa bem a respiração, não é isso? Solta de novo. Fecha de novo, porque tá muito forte. No caso, destampa um pouco e respira, não é isso? É. Vai puxando o ar. Vai puxando. Aí solta. Aí tampa, né? Aí faz tudo de novo. É. Essa é a forma que a gente faz a inalação. Veja que eu tô tipo suado, ó. Uhum. Você quer fazer? Não. Então vamos aproveitar. Não vou fazer não, porque ainda vou tomar um banho. Aproveitar. Soltar de novo. Se tivesse como você, só afastar só um pouquinho o pano, que é pra me ver. Que você vim pra cá. Mostrar, sabe? Você vim pra cá e dá pra pegar aqui quando eu coloco a mão aqui. Dá pra você, é, pegar aqui na hora que eu faço o movimento na mão pra tirar. Tá certo. Pronto? Pronto. Tá forte? Uhum. Fecha um pouco. Fecha um pouco. Isso aqui vai servir pra quê? Porque o pano ajuda a puxar aqui, ó, o ar. Dá pra ver, né? Uhum. De novo. Só solta aqui, ó. Hum. Mais forte. Enquanto você respira, que puxa bem, você prende um pouco. Aqui a panela. Aí de novo. Porque esse pano aqui, ele traz esse vapor pra cá. Diretamente pro nariz. Pronto? Uhum. Tem que mostrar bem. Então, pessoal, não tem segredo pra fazer a inalação. Na hora que faz essa inalação, a gente já sente, né? O pulmão dá aquela alivia, né? A respiração. É muito boa essa inalação. Então, se você fazer aí três dias na semana, você que tem problema de sinusite e outros problemas respiratórios, veja que vai servir bem. Vai funcionar bem. A água já tá um pouco... Viu que ela perdeu um pouco o calor? Uhum. Ó. Ela já perdeu um pouco o calor. Então, esse é o ponto ideal. Se tiver com o pano aqui, ainda dá pra receber um pouco. Mas, esse tempo que eu fiz, no ovicorte, já é o suficiente. Aí você se preserva um pouco da frieza, de sair fora no momento que você faz. Depois, uma hora mais ou menos, já tá normal. A questão da quintura que você recebeu, não faz mais mal você receber um vento, né? Sai fora... Então, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado a vocês que têm assistido esse tipo de conteúdo, né? Aqui no canal. É... Faço esse vídeo pras pessoas que não sabem ainda como fazer. E aqueles que tem uma forma diferente de fazer, também é uma forma de aprender como fazer a inalação de uma forma que não prejudique, né? Porque quando você coloca... O pessoal fazia a inalação antigamente, colocava um canudo de papel, né? E colocava diretamente no nariz. E isso é perigoso, porque ele é muito forte e pode fazer mal pra saúde. E aqui não. Aqui você tem a segurança, que nem eu falei. Você vai controlando aqui. O pano tá aqui em cima. E a água estiver muito quente, você vai controlando aqui, ó. E o pano aqui, ele vai fazer o papel do funil que se usava antigamente. E você vai recebendo de acordo com o que você pode suportar de calor no nariz. Ok? Então, esse é mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. É... E as plantas são aquelas, né? Você pode usar o alcali, pode usar a folha da mangueira. E dependendo do problema que você tenha... Esteja passando, né? Você pode colocar umas folhinhas também de guaco, né? O guaco também pode na inalação. Mas essas duas e o óleo já é o suficiente. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, comente. Para que a gente possa trazer mais uma receita aí pra vocês. Que seja de bom aproveito pra todos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.